Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Over Power. E pra quem tá se perguntando, não, eu não vou tirar essa boia da minha cabeça nunca, eu gosto dela e eu quero ficar com ela pra sempre. Enfim, no vídeo de hoje, minha gente linda, a gente tinha um plano, a gente precisava fazer uma mob farm, porém esse plano foi interrompido pelo seguinte motivo de escassez de itens. Pra fazer mob farm, a gente precisa de diamantes e tipo uns 15, 20, eu tenho 11. Outro problema é que pra conseguir esses diamantes e esses itens, eu preciso de uma picareta. Ainda no picareta, vocês podem ver que a minha picareta boa, ela tem 20 de durabilidade e a minha picareta mais ou menos, 0 de durabilidade. Significa o quê? Que eu não tenho como minerar, porque ela vai quebrar. Mas você pensa, ah, LG, mas eu tenho uma picareta novinha do Spec Trade aqui. Tenho, que eu fiz agora, mas essa bosta acaba muito rápido, eu preciso fazer uma melhor. Então é o seguinte, mano, no vídeo de hoje, eu quero ir atrás da picareta suprema e usar ela na mina recheada dos minérios. Que no caso, é a dimensão da mineração, que é uma dimensão que tem 10 vezes mais minério e lá vai ser muito rápido pra achar tudo que a gente precisa. Eu acho que vai ser um vídeo da hora, mas vai ter que ir lá no Nether pegar uns itens tunados, então vai ser um bagulho perigoso, mas vai ser top. Aliás, já aproveitando, gente, eu gostaria de pedir humildemente numa boinha pra todo mundo que eu gostei do vídeo aí, mano. Ajuda o Mano Lajota, deixa o seu gostei aí no vídeo. É, ultimamente aconteceu uma coisa muito estranha que nunca aconteceu na minha vida, mas eu achei bem legal. Que é o seguinte, mandaram lá no Twitter pra mim uma edit minha, achei bem diferente, bem legal. E também eu percebi que tem alguns fã-clubs meus lá no Instagram, então, bom, eu queria só agradecer a vocês. É bem legal, é bom, é bem diferente saber que tem pessoas que tem carinho por mim, essas coisas, então eu fiquei bem feliz. Tamo junto. Enfim, se quiser me ajudar de alguma forma, deixa o gostei do vídeo aí, vamos tentar bater 10 mil gosteis. E se quiser, mano, se inscreve aqui no canal, daí se tu não curtiu, você pode se inscrever depois mais. Se inscreve aí. Seguinte, tava dando uma arrumada aqui no meu inventário, olhando as coisas de como a gente vai fazer isso, e eu cheguei à conclusão que sem armadura não dá. Peguei uma armadura de ferro que eu achei aqui no baú, por algum motivo eu tirei, não sei, e dei uma organizada no inventário. Agora, a gente tem duas backpack por precaução, a gente vai ter essas varinhas aqui, mas a gente não vai usar ela, eu acho. Tem o Chunk Analyzer, caso precise, e eu tô levando um arco do Spec Treat. Eu espero que ele seja bom e que dê conta das coisas. Ah, e nós tá com uma espada que é bem boa, então acho que vai dar certo. Tá bom, o primeiro passo, eu acho que é tentar achar um bagulho do Spec Treat na superfície. Porém, pra ser bem sincero, eu acho que é muito difícil. Então eu vou procurar logo no Nether, e eu vou ter que buscar o Obsidian, então deixa eu pegar um balde aqui d'água. Tá, se eu não me engano, aqui perto tem uma ravina, e bom, já temos o balde d'água, então é dois palitinhos pegar o Obsidian. Se bem que aqui já tá cheio de Obsidian, eu acho que na real eu nem precisava ter pego o balde d'água. É só segurar o Aspas Click aqui que o Ores Cabecha vai fazer o trabalho pra gente. Caraca, pegamos meio pack numa só, mano, esse bagulho é quebrado, hein. Pronto, pegamos bastante Obsidian, acho que não vai faltar por um tempo, então vamos pra casa. Tá, agora o negócio é, aonde eu vou fazer o nosso portal do Nether? Pior que na real eu acho que aqui é um lugar bom, mano. É, vou fazer aqui, fica bem simplinho, mas fica bom. Tá, acendo o portal, fé que não vai dar nada errado. Ah, e pra quem acha que a gente tá indo atrás de alguma coisa OP do Spec Treat, pelo contrário, a gente tá indo atrás de minério do Spec Treat, pra depois fazer uma bigorna do Spec Treat e assim juntar itens do Spec Treat. E aí vai virar o item dos deuses. Mano, qual que é a chance do meu portal do Nether parar em cima de uma fortaleza? E, olha, ali tem uma dungeon do Spec Treat logo de cara. O problema é que eu sei que essa aqui já foi explorada porque ali é o portal do Apu, então eu tenho que achar outra por aqui. Aliás, eu acho que eu vou aproveitar e eu vou pegar esses itens aqui do Tinkers Amarelo, porque eu nunca tive coisinha do Tinkers Amarelo, então acho que seria diferente. Tá, peguei um montão. Depois eu vou lá e faço uma botinha de outra cor. Tá, o bagulho é, eu desci aqui e... Ok, vamos voltar pra casa e vamos pro Nether de novo. Pra ser sincero, gente, eu tô com o único medo de sair explorando o Nether aqui e morrer, gente. Porque da última vez que eu morri no Nether não foi uma experiência muito boa pra minha vida, não. Mas eu vou aproveitar e vou pegar um montão de minério, porque é bom. Bom, gente, até agora a gente não achou nada. Mas eu acho que é meio difícil ter, tipo, dungeon do Spec Treat, tipo, assolto, igual aquela que a gente achou. Eu não sei qual que é a raridade dela, mas eu acho que vale a pena procurar mesmo assim. Na real, eu tenho esse meu Spawner Seeker, que ele acha mob spawner esperto. E na dungeon do Spec Treat tem mob spawner, então teoricamente com ele eu posso achar uma dungeon do Spec Treat, eu acho. Seguinte, gente, andamos quase nada, tipo, só... Dois mil blocos. Mas achamos. Bom, eu creio que tem um item aqui chamado Airsharp, não sei como que fala. É bem barato, é três ferros, um diamante, um bloco de osso e dois nether wart. Por sorte, eu achei literalmente três diamantes aqui no Nether e já pagou os três que eu fiz. Quando eu clico com o direito nele, eu faço isso aqui, ó. E pronto, estou andando no ar. E, bom, depois de andar bastante bloco, a gente só zoou ele por precaução, eu achei uma dungeon. Então, vamos finalmente entrar nela e vamos ver se a gente vai conseguir achar algum item do minério secreto. E assim, conseguir fazer alguma ferramenta tunada. Minha vontade é que tenha uma armadura completa ali e, por favor, uma picareta das boas. Imagina uma fortuna, um milhão. Enfim, deixa eu guardar esses itens que eu tenho no inventário aqui, né, pra não comprar espaço a todos. Agora o negócio é, eu tenho que conseguir entrar lá, matar os bichos e sair vivo. Porque aqui, nessa do Nether, tem esqueleto e creeper, mano. E por algum motivo eu sinto que eles são bem mais fortes que os outros. E por algum motivo, idiota, eu não trouxe o meu escudo. Então, acho que eu estou mais ferrado ainda nessa parte. Bom, eu vou quebrar um bloco aqui e vamos ver qual que é a situação aqui de trás. Tá, levando em conta o barulho, eu acho que aqui é o último andar. Vamos trapacear e vamos entrar pelas paredes. Então, a gente pode direto quebrar o spawner, gente. Acho que vai ser uma ideia boa. É, será que vai dar? Deu, 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 deu. Beleza, matamos. Que que é isso? Spectre Dust. Gente, tá rolando uma batalha um pouco intensa ali dentro. Ok, tá um pouco periculoso aqui dentro. Calma, calma, não morre, não morre. Tá, gente, o pessoal tá falando pra eu tentar matar os bichos aos poucos. Então, vamos na malemolência aqui. Vem, tá em choque? Vem! Isso aí, mano, em choque. Ó, dropou alguns ossos aqui. Eu queria que eu dropasse alguma arma deles, acho que seria legal. E aí, suave? Tá, por algum motivo que eu não entendo, eu acho que eles não enxergam a gente muito bem. Então, eu vou tentar eliminar todas as pontas, assim. Tipo, que nem aquele ali, ó. Oi! Beleza, matamos o Creeper. Acho que dá pra entrar agora, hein? Beleza, pega os itens aqui do chão. Matamos o esqueleto. Tá indo, tá indo. Eu te mato. Se você tem medo de vir, eu vou, mano. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não sou igual a você, eu não sou medroso. Gente, dropou armadura. Dropou armadura. Dropou... Ah, tá sem nada, mas eu vou usar. Tá melhor que nada. E ó, dropou uma Diamond Spectre Arrow. Dropou uma flecha diferenciada, mano. Eu tô mais confiante, eu tô mais confiante. Vamos entrar. E ó, gente, que da hora. Olha como a nossa vida tá agora. Com os itens Spectre Tree, a nossa vida subiu. Isso é muito bom. Só é ruim que o Creeper explodiu tudo. Ih, gente, eles estão em paz. Salve, família. Tira a print aí, tira a print aí. Gente, os bichos ficam de boa com nós. Os caras não querem mais briga. Não vou reclamar, né? Isso é bom pra mim. Será que é porque eu tô com armadura e eles acham que eu sou amigo? Sei lá. Gente, dropou uma calça. Dropou uma calça. Ela não tem encantamento. Ela é normal ou outra, na realidade? Queria que eu dropasse um capacete ou, sei lá, alguma coisa diferente. Eita, gente, meu capacete quebrou. Eu tenho que arrumar outro aqui, mano. Não, mas vai dropar bem nesse aqui, ó. Fica vendo. Vai dropar agora. Dropou mesmo. Caraca. Nossa, eu abençoei o bagulho. Caraca, dropou mesmo. Qual é a chance? Beleza, só fala desses dois aqui. Acho que acabou todos aí. Na real, eu não matei os bichos do primeiro andar, mas eles não vão mudar nada porque eu boto aqui, gente. Ó, não vai ser hoje, porque hoje eu não tenho os itens. Mas eu ainda vou fazer um Golden Last. Eu vou levar um desse aqui de estimação de alguma dungeon. Vocês vão ver. Beleza, gente. Só matando os bichos, a gente conseguiu quase uma armadura completa. Mais uma calça extra, mais um petróleo extra, mais uma espada extra. Blaze e Rod, que não sei pra que serve. Uma flecha especial e um pouquinho de flecha normal. Gente, já deu bom só de vir aqui. Por favor, que tenha itens bons aqui dentro. Tadam! É um item meio merda, não vou mentir, não. Mas alguns achariam que isso é uma coisa inútil. Outros vão usar o cérebro e vão ver que é uma coisa boa. Vou provar pra vocês. Deixa eu só matar esse bicho aqui que ele me provocou. Pegou a história, vamos pra casa. E ó, vamos pegar o nosso Spectre. Deu pra fazer mais um bloco. Gente, com mais cinco Spectre e Gen, a gente consegue fazer a bigorna de Spectre, que é um dos itens que a gente precisa pra esse vídeo. Então, tá indo. Pra quem acha que não tá, tá indo sim. Tá, agora eu vou dar uma esvazada no inventário. E pronto. Agora nós voltamos pro Nether e sai explorar mais um pouco, já que a gente tem aquele item que faz a gente voar. Beleza? Tamo aqui de volta já graças ao nosso Ender Book. Esse Ender Book é útil. Eu achava que ele era meio me, mas ele é da hora. E agora é mais uma jornada até achar outra dungeon do Spectre. Mas eu acho que agora vai ser mais rápido. Gente, seguinte. Estamos agora a 5.500 blocos. Ô, nós andou bastante. Mas finalmente achamos outra dungeon, mano. Vai dar bom. Vai dar bom. E gente, o meu peitoral quebrou. Então eu vou ter que arrumar outro peitoral lá. Pra minha sorte, eu tenho... Não, isso aqui não é sorte não. Eu vou pegar um pouquinho de Nether Hack aqui pra ter uns blocos pra me defender. E agora eu baguei lá, mano. Então, boa. Tamo aqui. Caraca, mano. Matamos o primeiro. Calma aí. Tá, gente. Seguinte. Fiz uma plataforma aqui de proteção. E agora eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dar uma limpada aqui. Vou detonar todo mundo na porrada. E o Eriton vai mostrar só algumas partinhas pra vocês. Tô preparado. Tô preparado. Vem. Tô louco. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Eu tô muito louco. Pode vir. Oi, você já morreu? Calma aí. Não, não precisa chorar não. Calma aí. Ó. Tem. 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 Ok, você quer também? Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo. Caraca. Cena de filme. Cena de filme. Aqui, mano. Ele achando que tem chance. Ó. Veio até mais um. Chamou um amigo. Impossível. Impossível morrer. Minecraft mais. É impossível morrer. Caralho. Agora dá pra morrer. Faleceu. Gente, seguinte. Tamo aqui em outro dia. Eu morri. Fiquei puto. Daí eu fui lá. Procurar meus itens. Morri de novo. Daí eu fechei a live. Tamo aqui de boa. Tanto que a gente até pegou uns itens vermelhos aqui. Do Tinkers. Eu nunca tive na minha vida. Aos itens do Tinkers versão vermelha. Mas eu peguei essa versão vermelha aqui. Porque tava lá no Nether. Eu peguei. Enfim. Tamo aqui de boa. Recuperamos tudo. Tô bravo. Nós vai vir aqui. E vai matar os bichos pra pegar o nosso item tunado. O maior problema nem é os bichos em si. É o spawner, na real. Vamos ver se eu acho ele aqui na cagada. Em primeira. Boa, boa. Quebramos o spawner. Agora não sei mais nenhum bicho. Boa. Agora só cheguei a matar. Tá indo, gente. Tá indo. Caraca. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Ah, tava com a vida cheia. De novo, deu uma lagadinha aqui. Eu morri, né? Eu tava tudo sob o controle, mas eu morri. Porém, eu consegui voltar aqui pra aqui rápido. Ó, se eu olhar no meu inventário, vai ver que eu tenho duas Endersec. Que é o seguinte. Dentro do Endersec, eu coloquei o meu Enderbook. Que eu consigo voltar pra cá. E daí, eu coloquei ele no Endersec. E daí, lá em casa, eu tinha outro Endersec. Então, eu só peguei ele. Que ele é um Endercheche. E peguei o Enderbook. Consegui vir pra cá na hora. Daí, eu só vim aqui, ó. Rapidão, peguei uma lápide, corri, quebrei. E matei os bichos aqui. Então, safe. Agora, a gente tem que ver o que vai vir aqui dentro. Ó, veio uma espada com Venom 5. Uma pá. Beleza. E esse bagulho aqui, eu não sei o que é. E ó, veio um capacete com respiração 5, repelente 6. Com chance de teleportar a pessoa que me atacou pra longe. Ô, isso aqui é bom. E, gente, na moral mesmo. Vou pra casa guardar meus itens. E vou atrás de mais uma dungeon. Por causa que daí, a gente vai conseguir... Todos os itens que a gente precisa, vai ficar bom, mano. Então é isso, gente. Vou pegar meu Enderbook. Vou ali pra fora. Vou salvar um ponto ali. E vou arrumando minhas coisas. E conforme eu tiver novidades, eu volto. Gente, seguinte. Passei por uma dungeon antes dessa aqui. Daí eu gravei. Só que não tinha nada de útil. Daí eu parei a gravação dentro do arquivo. Tô aqui em outra. Matei os bichos. Não peguei o city que dropou. Vou pegar tudo aqui com vocês. Porque eu não sei se vem encantado. Eu queria mostrar. Ainda bem que eu não limpou o chão do servidor, né? Enfim, aqui tá tudo. Em vez de eu vir por baixo aqui, matando bicho por bicho. Ó, olha os bichos ali, ó. Eu vim aqui de cima. Furei o teto todo do bagulho. E coloquei uma parede aqui para os bichos não me matar. Pegar umas duas espadas com nada. Uma calça com nada. O que é daqui? Spectre, treat, legend, blade. Ó, mano. Esse bagulho que tem mais dano que minha espada. Ó, tem mais uma aqui. Eu vou levar essa. Enfim, não sei o que é esse treco, mas bom. Bom, bem bom. Só falta a gente abrir o baú agora. Por favor, tenha picareta. Por favor, tenha picareta. Ah, não tem. Não, mas pelo menos tem gema aqui. Mine favor. Vou pegar porque eu não sei o que quer. Só. Ah, não. Tem picareta. Tem picareta. GG. Estamos feitos. Vamos para casa. Vamos para casa. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Minha stone bugou. Vou ter que ir a pé para casa. 1.500 blocos. Tá bom, gente. Peguei minha stone aqui de novo. Vou colocar ela aqui, ó. Lejoeta. Tá aqui. Vamos ver se ela continua, né? Minha stone está sempre bugada. Sei lá por quê, gente. Enfim. Estamos em casa. Agora é só alegria. Aproveitando que nós estamos com o arroba Spectrit aqui, mano. Vou fazer outro bloco do Spectrit. Pega os blocos aqui. Fala, fala, tá. Uma Spectrit. Uma. Não é nada, mas tem ela. Tá aqui no Enderbag. Calma aí. E aqui. Pronto. Tá, tinha uma certinha. Agora nós pegamos ela. Bota ela aqui. E Spectrit Anvil. Tá bom. Vamos levar ela para dentro de casa, porque é um item caro, item bom. Tem que estar na nossa casinha, né? Aqui. Nossa, olha que bonita ela. Tá bom. Cadê o seu controlinho? Vamos ver as nossas picaretas de Spectrit. Eu só tenho essas duas? Eu jurava que eu tinha mais uma. Eu realmente achava que eu tinha mais uma. Mas dá nada. O importante é poder juntar elas. Bom, se colocar ela assim, pelo que eu percebi, ela vai pegar mais encantamentos, né? Eu acho que eu vou manter essa ordem aqui, porque com essa ordem ele mantém o eficiência... Ué, é eficiência 5? Não ficou 6? Tá. Dos dois jeitos ele fica eficiência 5. Ele perde eficiência 6. Então acho que eu vou manter o jeito que tem mais encantamento. Aliás, mata um bichito aqui, né? Pra pegar uma XP. Porque tem nossa XP pra atualizar. Pronto. Junto aqui. E foi! Picareta Suprema dos Deuses está completa, gente. Olha só essa picareta. Meu Deus do céu. Não, imagina se misturar ela com a armadura que dá mineração rápida 2, que é o Reich 2, mano. O jogo quebra. Enfim. Fazer nosso portalzinho do aroma aqui de boassa. Vou fazer ele aonde? Por enquanto eu vou deixar ele aqui, olha. Depois eu mudo. Pronto. Acende. E agora a gente está entrando na mina recheada dos minérios. E, ué, cadê o portal? Bom, está de boa porque a gente tem um arpstone. Não tem que se preocupar com isso. Mas, gente, para quem não está ligado, essa aqui é a dimensão que tem mais minérios no servidor. Então, nosso único trabalho agora é descer lá embaixo, perto da torre de diamante e minerar à vontade. E, ó, vocês estão vendo como tem minério aqui, né? Prontinho. Agora é só a gente segurar aqui, ó. Joga fora os minérios que a gente não quer. E vamos minerando à vontade, gente. Que agora o bagulho vai ser bom, mano. Então é isso, ó. Vamos minerando. Vamos minerar um pouquinho. Vai ter uma time lapse. Daqui a pouco a gente volta para ver os resultados. A gente minerando na mina recheada com a pequenita suprema. Gente, sei que vai parecer estranho, mas nesse meio tempo eu quase morri na lava por causa que meu headset desligou. Acabou a bateria e tive que botar o carregador dele. Você acredita, gente? Enfim, mineramos lá na mina recheada. Boa, tu nada. Vai me ajudar muito. Não, vai ajudar. Nossa, vai ajudar pra caramba. Já até moí a picareta. Vou ter que reparar ela. E, gente, vou mostrar o resultado pra vocês. Mas antes, gostaria de pedir pra você deixar o gostei. Só isso mesmo. Esse foi o resultado minerando por três minutos na mina recheada. E... Pum! Lotamos o nosso inventário. Tá cheio de minério. Mano, foi três minutos minerando. Três minutos e meio, vai, pra não ser injusto. Mano, eu lotei meu inventário de minério, cara. Isso é muito bom. E eu vou voltar mais vezes lá em live. Então, ó. Live aqui na tela. Passa lá pra ver. E, mano. Vamos começar esse bagulho louco no próximo episódio. Enfim, é isso aí. A noite. Fiz no próximo vídeo. Oba!